Agora vamos voltar a falar sobre o caso do homem que desapareceu em Nova Friburgo. Segundo a Polícia Civil, o caso teve um desfecho. O delegado adjunto de Rio das Ostras, Ronaldo Cavalcante, disse que o rosto do empresário estava bastante desfigurado quando foi encontrado e que parentes foram a Rio das Ostras na manhã desta sexta-feira para identificá-lo. O corpo foi removido no final da tarde, após perícia no local onde foi encontrado. Ele foi transferido para o IML de Macaé, onde passou por análise de um perito que identificará as causas da morte. Em nota, o delegado falou o seguinte, o que eu posso adiantar é que não havia sinais de tiros no corpo dele. Nós também não podemos afirmar se o rosto foi desfigurado por causa de agressões ou por algum animal, tendo em vista que ele está desaparecido há três dias. Isso só a perícia esclarecerá. O delegado da Delegacia Legal de Rio das Ostras não deu muitos detalhes sobre como o empresário foi encontrado na cidade, porque acredita que a divulgação de todas as informações neste momento pode atrapalhar as investigações do sequestro. A família de Juliano reconheceu oficialmente o corpo no IML de Macaé e após a perícia, ele será liberado para que seja velado e sepultado no memorial SAF em Duas Pedras. Juliano foi visto pela última vez quando saía do espaço Arena em Olaria após participar de uma partida de futebol na última terça-feira, dia 13. A namorada dele foi a última pessoa a falar com ele antes do sequestro. Ela relatou que por volta das 11 horas da noite, o empresário do ramo de autopeças conversava com ela pelo telefônico, quando de repente ficou nervoso. Nesta última quinta-feira, dia 15, o delegado responsável pelas investigações do caso, Mário Roberto Arruda, disse que registrou depoimentos da família e amigos do empresário e que o caso estava sendo apurado como sequestro. Arruda ainda comentou que o carro da vítima encontrado nesta última quarta-feira em uma estrada de Itaucara, já passou por perícia e, a princípio, nenhuma evidência de agressão foi identificada no veículo. O resultado da perícia, que poderá dar mais detalhes sobre o que aconteceu dentro do carro, sairá em 30 dias. A ONU branca do empresário estava com a chave na ignição quando foi encontrado por policiais do 36º Batalhão. É mais um caso chocante com o morador de Nova Friburgo. A ONU branca do empresário estava com o morador de Nova Friburgo.